Tudo Alguém Pega Se Solada Oh, ia, 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 ia E não estaria Tony de Frank Tchau, mas o que voa Lecione de Svisa E os companheiros vão Manel, não vai pagar Nelito No campo a Santa Catarina Não diz o engenho grande Para roubar o lecione de tanque Não vamos a tradição de terra Nelito de Fico Vede que não toja Capo Verdeano Deu o mar e pedra Deu o mar e pedra Capo Verdeano Deu o mar e pedra Capo Verdeano Deu o mar e pedra Capo Verdeano Que bem estrangeiro Que tem que Que sofre Brancos Injuriano Desprezano Matatadas Tempo de escravatura Lênia nos proprietários Hoje Capo Verdeano Se escapou Capo Verdeano E a Manos E foi comigo E eles se chamam Maicon Monteiro E eles não me fazem Declaração Põe nos fogos E Cabo Verde E eles não me corajam Mas que eu tenho impossível Música Cadeiras lá de Santiago E eles pegam assim lá E eles vendem tudo Música 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 Música